Em um dos corredores de um shopping da capital, a beleza e a criatividade tomaram conta das paredes. Doze telas pintadas em acrílico formam a exposição Mãos que Transformam. Todos os quadros foram produzidos por pessoas acometidas pela rancenise, uma doença que atinge as regiões periféricas do corpo, como pés e mãos. A ideia partiu deste professor, que usou a paixão dele pela arte para ajudar quem teve os movimentos prejudicados pela patologia. Além de professor, também sou artista plástico e tenho feito algumas pesquisas, tenho ido para campo, para me aproximar de pessoas, tentar compartilhar algumas experiências que possam influenciar na produção das minhas telas. Só que essa exposição foi diferente. A professora Olivia Dias, da UFIP, do Ciatem, me convidou para desenvolver uma atividade, uma oficina de arte. A ideia, o objetivo principal era promover saúde das pessoas acometidas pela rancenise a partir da arte. A exposição visa conscientizar sobre a doença que passa por um momento de subnotificação. No estado, estima-se que em 2021, 500 pessoas recebam o diagnóstico de rancenise. Mas quem trabalha no combate à doença acredita que mais pessoas estão afetadas e não sabem. Por isso, o primeiro mês do ano é dedicado à campanha Janeiro Roxo. O mundo todo, nesse momento, está lutando contra o preconceito, contra o estigma existente com as pessoas que têm rancenias. E a nossa luta não é somente contra o estigma, mas também para que essas pessoas possam ter espaço. Espaço como este que nós estamos tendo hoje, nessa exposição, mãos que transformam. Além da campanha, o Piauí conta com o Mohan, que é o movimento de reintegração das pessoas atingidas pela rancenise, que há 37 anos combate a doença em si e também o preconceito sobre ela. Nós não somos rancenianos. As pessoas que pintaram essas telas são pessoas acometidas pela rancenise. Nós precisamos quebrar esse paradigma existente. Nós precisamos avançar. A história da rancenise é longa. O nome que chamávamos ficou para trás. Existe uma lei que proíbe o termo que no passado segregou pessoas. Então, a nossa luta, enquanto movimento social, também é este. Não há rótulos. O Paulo descobriu que tinha rancenise em 2018. Hoje, ele faz parte do Mohan e é um dos artistas que assinam as telas. Duas são dele. Pintar as peças ajudam o estudante a reabilitar o movimento das mãos e reabilitar também a mente. Eu acredito que é a partir desse movimento que nós fazemos através das telas e através desses momentos como hoje, que ajudam as pessoas a ter mais informação com relação à rancenise. A pessoa que iniciou o tratamento, a partir da primeira dose, ela já não contamina mais ninguém. Então, ela pode e deve ter o convívio social perfeito. Então, assim, ela continua com sonhos, com objetivos. Claro que com algumas adaptações. E para as pessoas atingidas pela rancenise, para elas que estão fazendo tratamento nesse exato momento das suas vidas, o que eu digo para elas é que não fiquem caladas, sabe? Busquem informações, conversem com seus médicos, foi isso que eu fiz. Busquem o melhor tratamento, o melhor ponto de referência para atendimento, porque é com o conhecimento que a gente vai destruir todas essas barreiras. Por trás de cada uma dessas imagens, acredito que tem uma história de vida com muitas dificuldades em relação ao acesso ao serviço de saúde, ao preconceito, ao estigma, a dificuldade em relação ao acesso ao medicamento, a quebra de vínculos familiares. Nossa, são muitas questões que a gente não consegue perceber em cada uma das imagens, mas está tudo aqui por trás. Quando eu tive contato com cada uma dessas histórias, com cada uma das pessoas, era como se o meu problema tivesse sido reduzido, foi terapêutico para mim, sabe? Então, assim, a produção disso tudo é mérito deles. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto